O que você está fazendo? Mostra esse celular para a câmera. Põe mais perto aqui, vira assim. Olha o que ela está fazendo. Vamos começar o alô, fiado? Então vamos. Desliga esse celular. Vamos começar. Boa tarde para vocês, galera. Agora são 15 horas de sábado, dia 19 de novembro de 2016. Bom, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo que acompanha a gente no canal. Nós pedimos para você deixar seu like, compartilhar o vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. A gente está seguindo já uma mudança que vai acontecer no ano 2017 no canal, onde a gente vai estilizar um pouquinho melhor alguns vídeos e trabalhar um pouquinho diferente alguns vídeos, como o alô para a galera. Então é isso. Bom, forte abraço aí para toda a galera que está presente e está assistindo a gente nesse momento. Tá ok? Então vamos que vamos, dona. E esse cabelo invocado, seu? Deixa meu cabelo invocado. Ela está com o cabelinho invocadinho, né? Cabelinho invocadinho. Está bonito o cabelinho dela. Bom, vamos lá então, galera. Vamos começar então aqui para vocês o alô para a galera. E a dona Onça vai começar aqui mandando o alô para os três primeiros. Alô, um abraço grande para o David Castro. David Castro, um forte abraço. Um abraço para o David. Luiz Zungaro. Luiz Zungaro está sempre presente nos vídeos aí, sempre comentando, né? Seu urso e a dona Andressa e a ursinha bonitinha. Um grande abraço para a família do urso. Forte abraço. Um abraço para vocês, Andressa e o urso. Meu amigo Renan do Lanche do João. Que infelizmente terça-feira começou a passar mal aí, quarta-feira está no hospital, esperamos que ele melhore. É, mas parece que deu uma boa garganta, reagiu. É, até uma dica aí para a galera, está dando diversos surtos de meningite. É, ele saiu de cá. O cara estava tudo de bom, de repente deu uma dor de cabeça muito forte, mostrou todos os negócios, foi para o UTI. E eu não estou sabendo de notícias dele ainda. Não, mas ele está, teve notícias, parece que ele deu uma reageira. Deu uma reageira, mas já está consciente. Sobre os medicamentos, não sei ainda, você está consciente. Ele estava inconsciente fazia 20 horas, já não tem. Mas Deus ajude, né? Que seja o melhor para o Renan e para a família do Renan. Isso. Tá bom? Binho Azevedo de... Aqui, ó. O Binho Azevedo... Não adianta, Binho. Ela sabe falar... Abraço, Binho. O problema dela é aquela outra cidade, como que chama mesmo? Isso é pra lá. É, ela fala da cidade, só que ela quer ir rosca, né? Com força. Automecânica Borges, um forte abraço para o meu irmão da Automecânica Borges. Tá em todos os vídeos também. Um abraço, pessoal da mecânica aí. O Mauro Luiz também, um forte abraço para o Mauro Luiz. Um forte abraço, Mauro. Aqui, ó. O Rogério Feijó. Um abraço, Rogério. Um abraço para o Lucas Rafael Rodrigues Teixeira. Um abraço, Lucas. Um forte abraço também. Caio Cristiano Baldoia. Caio Cristiano, um forte abraço. Nicolai. Nicolai. Nicolai Abivolo. Abivolo. Abivolo, de França. De Franca. De Franca. Você viu esse cedilho aqui, né? Eu, não. O Nicolai, acho que estava na live da semana passada e ficou bravo, porque a gente não mandou alô. Forte abraço, Nicolai. Evaldo Silva, forte abraço para o Evaldo. Samuel Montián. Lá de Nova Aliança, Samuel Montián, com ele de novo. Forte abraço. Renato Santos. Nossa, você pulou 50. É uma pula rixa, é que você subiu, né? É um moco. Olha aqui esse aqui, um moco. Mocorei. Esse daqui. É. Mocorei, mocorei. E Joilson Fusca. Amigo de Itabuna. É o Joilson. Da Bahia. Do canal Fusca Amigo de Itabuna, Bahia. Renato Santos, um forte abraço também. Forte abraço, Renato. Fernando Gonçalves. Fernando Gonçalves, de Brasília. Um abraço, Fernando. Forte abraço para a galera de Brasília. Charles Butner. Charles Butner. Forte abraço. Forte abraço para o Camilo Zamai. O Camilo Zamai tem aquele vídeo do Mirto Louco, motoqueiro. Vocês sabem aquele vídeo do Mirto Louco, motoqueiro? Motoqueiro fantasma? É o motoqueiro. O Camilo Zamai falou que ficou com vertigens na hora que o Mirto pegou a câmera. O vídeo, se você não conhece, tem lá. Mirto Louco usando um rolezinho na moto e tal. Aí na hora que o Mirto Louco dá o role e desce da moto, ele tá assim, né? Ah, tremendo. A moto é desse jeito, assim. Aí na hora que ele pega a câmera para filmar eu saindo, a câmera fica tipo chacoalhando tudo. Aí o Camilo Zamai falou que ficou quase tonto. Quase deu vertigens nele. O Mirto pegou a câmera. É só o Mirto mesmo. Entendeu? Mário Neto de Tuverava. Um abraço, Mário. É, Tuverava lá. O Mário é o que fez a Saverinho com nós essa semana, em breve, no canal Sul do Carburadores. Essa aqui é a fãzassa do canal. Toda vez tem um comentário. Claro, você tá mostrando. Edgley Selim. Edgley Selim, um abraço. Que forte abraço. João Sérvio Ferrerone, meu brother, lá de São Paulo. João Sérvio, um forte abraço. Aqui, ó. Beto de São. Beto Tyson. É, Tyson. Eu nem disse. Eu não vi o... Um abraço. Forte abraço, Betão. Marcelo Fábio, um forte abraço. Um forte abraço, Marcelo. Onde está? Johnny Amaral. É Johnny Amaral isso? É Johnny Amaral. E... Não. Ovo Zuzan. Quem que é? Ovo Zuzan. Do Zuzan. Do Amaral. Um abraço, João Zuzan. Ela nem sabe quem que é até agora. Quem que é? É o Zuzan. O João Zuzan, não é? É um abraço. É ovo. É o Joãozinho. Ah, testa. Ovo Joãozinho. Aquele agora já tem 41 anos, se não me ligando. 42, não sei. 40, não sei. E ele está esperando um filho. É ovo Adriano. Então é o vovô Zuzan. É ovo. Forte abraço, meu irmão. Forte abraço, João. Tá, vamos lá. O Fábio Lidoenha também. Forte abraço. Reginaldo Scapinello. Um forte abraço. É quando o Mirto também. Reginaldo Scapinello. Aqui, ó. Esse aqui é italiano. Gilberto Girardi. Gilberto Girardi. Forte abraço. Olha lá. Reinaldo Borelli. Reinaldo Borelli, que é o outro da gente acompanha. Olha o Zé da foto ali, ó. Meu, ó. Ele vem zoar com nós. Olha só o tamanho de chapéu. Meu, está parecendo uma avatarga. Está mais alto que eu. Olha isso, olha isso. Seguinte, teve um cara que falou que quase deu o verniz dele na hora que você pegou a câmera lá, o negócio da moto. Ih, velho. Só que a... Nossa Senhora. Ele vem tudo, mas você é louco. Eu tenho onde? Teve outro que falou que sua canela estava parecendo a... A... Como é que chama? A canela estava... A tua canela estava igual às bengalas da moto. Você é louco, tio. É o Mirto que você dá essa câmera, menino. O Mirto que está mexendo na câmera lá. Gente, agora está certo. Está cortando a cabeça, moço. Estava cortando a minha cabeça. Agora está certo, solucionador de problema. É, mas e aí, ó. Teve um que falou que suas canelas estavam igual a uma bengala da moto, branca e fina. Rapaz, você é louco, mano. E aí o Terno? E o... Eu falei agora há pouco dele. O Camilo Zamai falou que deu até vertigem nele na hora que você pegou a câmera. Nossa Senhora. Ai meu Deus, esses caras... Meu Deus do céu. Velho, aquela moto é moto para homem, velho. Você é louco, velho. Eu quero mandar um abraço para quem? Para quem? Você está muito bem. Está perto, adivinha. Para quem? Você acha que eu vou mandar um abraço? Para quem? Quem vai para o Lucas? E dali, dali, viu? De parque. Fique cuidado, cara. Um abraço para o Bill. Um abraço, Bill. Um beijo. O Bill, a Gata, o Marley, todo mundo. É que eu gostei que o Bill está colocando para cá, velho. É, o Bill falou que vai colocar a bola de bola ali. Não, acho que o Caio Vinho está colocando para ele. Bom, vamos continuar o aloitão. Tchau, Alberto Lopes. Tchau. Joselito Marques Silva. Forte abraço, Joselito. Aqui, ó. Joselito, deu o Ingenato. É. Nivaldo Ferreira, ó. Nivaldo Ferreira, um forte abraço. Vamos lá. Tavares Carvalho. Forte abraço, Tavares Carvalho. Para o Marcos Rodrigues, de Zona Leste, de São Paulo. Mandar um abraço para a Zona Leste, lá de São Paulo. Aqui para o Leonel, aqui. Ah, para o Leonel. Ah, o Leonel, aqui. Que vende da gente. Pô, o Leonel. Forte abraço, Leonel. Tá com a loja aqui, né? É, o Leonel tem a loja na esquina aqui, na Avenida de Maio. De produtos naturais, aqui, ó. O cara sempre foi desses caras zen, né? O negócio natural, essas coisas. Ó, pá, beleza. Forte abraço, Leonel. Marcos Rodrigues, da Zona Leste, de São Paulo. Um forte abraço. Marcelo Oliveira, um forte abraço. Donald Tavares. Donald Tavares, um forte abraço. E para Fucânica Paraíso Som, forte abraço. E para o Álvaro Araújo, também. Guilherme Batalha, um forte abraço. Um abraço, um abraço, Guilherme. Ricardo Santos, forte abraço, Ricardo. Forte abraço, Ricardo. E vou mandar um abraço para os nossos parceiros. Parceiros, parceiros. Um abraço pessoal de Guarulhos, que recebeu a gente muito bem. Muito obrigado pela recepção de vocês. Guarulhos? Ah, é. Não, Guarulhos não, Agudos. Agudos. Agudos, pessoal de Agudos. Eu falei, é Guarulhos? Guarulhos. Agudos, a Glossiano. A Gagal, o Muca. Gagal, eu vou levar uma ripa para você de presente para fazer uma assagem de muca. Aquele ovro. A sogra da Gagal, a mãe da Gagal. A véia. Pode ser abraço para a véia aí. A dona Sara, um abraço grande para vocês. A dona Sara também, a mãe da Gagal e a véia. A véia, a véia jogadora de baralho. É a vó Ana. Fuma, bebe, anda de surf, anda de moto. A véia é o cão mesmo. Como que chama o Muquinha lá? O pequenininho. O Dudu. O Dudu, mais lindo. Belinha. Belinha linda. Beijo para vocês todos. E para a Marcia também. Marcia também, irmã do Flávio. A boa pessoal de Agudos, que nos recebeu. O Paulo, Agudos, toda a região ali. Muito obrigado por tudo. Legal mesmo, e a gente foi até tomar um sorvete na pracinha lá. Muito bom. Show de bola. O pessoal de Caraguatatuba também. Marusco. Não, eu falo o nome errado, eu falo o Molusco. Molusco, que ela chama. Eu falo o Molusco. O pessoal lá de Caraguatatuba, os Moluscos. O Gabriel fica muito, Marusco, velho. Marusco. Nossa, dá um tapa nela, Reinhardão. Marusco, beijo, Reinaldo, beijo. Ela fica assim, nossa, a família é bom. Molusco? Não, Marusco. É a... A filha deles, caramba, como elas chamam. Não vai esquecer. Meu, forte abraço para a galera aí. Família Barusco, de Caraguatatuba. Mesmo para todo mundo. Firmeza? Porque senão a nossa passa vergonha. E fica aqui, ó. Os parceiros aqui, ó. Alguns aqui que eu estou lembrando. Marcão, da MTL Car. Frederico, mecânica descomplicada. Fabiano, da Motortec. Teobaldo Silva, da Telmave. Como que é? É o Fabrício. Olha no óleo. Ah, olha no óleo, Fabrício. Olha no óleo. É, vamos lá. ADG, da Raitor. Um abraço para o ADG para as pontes. Alex Dias, de Porto Alegre. Júlio, da JRK. Teres, da Reveste Custom. O Teobaldo. Teobaldo, já falei aqui. O Teobaldo da Telmave. Entendeu? Samuel Faverani, Marcelo Faverani. Loja do Favera. Procura aí, loja do Favera no Google. Está com grandes promoções aí, gente. Tá. Diego Tribest. Opa, na veia. Opa, nas ruas. Quadrados Quais Perfeitos. Doutor Iê. Raven. COBE. BFS. DSC. Iguaçu. DS e tantos outros amigos que estão me lembrando agora, nesse momento. E vamos então ficar aqui, Dona Onça. Deixa eu ver que tempo teremos aqui. Hoje o alô para a galera vai ser um pouquinho mais curtinho. Tá. Em decorrência da live, tá, gente? É, tem a live. O alô para a galera vai começar até aproximadamente 15 minutos e não mais 25. Tá ok? Porque a gente vai ter a live depois das 4h30, 5h da tarde. Então, uma das modificações que vamos ter ano que vem é isso. O alô para a galera vai ser limite de aproximadamente 15 minutos. É. E temos a live depois de uma hora, às 4h30 da tarde. Tá? Olha só que eu vou sair depois. Então, vocês ficam sabendo aí, eu vou sair às 18h30. Tá? Vamos lá. Pensamento do dia, politicamente correto. O que você entende sobre isso? Você tá correto. Não. Tá vendo? Politicamente correto. O que é politicamente correto? O que que quer dizer essa expressão? Muita gente não sabe. O que que quer dizer? Tá vendo? Politicamente correto é o seguinte. Mesmo que você saiba que uma coisa, vamos dizer assim, uma suposição. Vamos lá. Politicamente correto. Como que eu vou explicar? Politicamente correto. Politicamente correto é você querer seguir normas que a sociedade fala que são certas, mesmo você sabendo que não tem nada a ver. Tá? Tá? Um exemplo. Na minha época de infância, por exemplo, tínhamos três Silvios no bairro que eu moro. Que eu morava, em Presidente Prudente. Vila Santa Helena, pra quem conhece aí em Presidente Prudente. Perto, tênis clube ali. Tinha eu, que era o Silvio Branco. Tinha o filho da Dona Elza, que era o Silvio Preto. E tinha o Silvão Japonês, que era o Silvão Japonês. Na minha época de criança, as mães dos nossos amiguinhos, todo mundo, identificavam os Silvios por Silvio Branco, Silvio Preto e Silvio Japonês. Ninguém ficava ofendido, ninguém achava ruim, ninguém ficou com trauma psicológico por causa disso, ninguém teve que passar em psiquiatra, ninguém aconteceu nada disso. Hoje em dia, por exemplo, se você usa a palavra preto, em vez de afrodescendente, por exemplo, existe até um risco de você ser processado por racismo, por ofensa. Na época que eu nasci, isso aí não existia, gente. A gente convivia em harmonia. Muito, né? Os trapalhões, na época que a gente assistia os trapalhões, por exemplo, o Mussum, por exemplo, era zoado de... Como que é, gente? Urbú, de pássaro que não sei o que. Tipo assim, tudo coisa. Como o Didi era zoado por ser nordestino, de cardeal, de isso, daquilo. O Dedé era meio afeminado, era zoado porque era meio afeminado. O Zacarias era caipira, mineirinho, era o ignorante da turma, era careca, era isso, era aquilo. Então, gente, o politicamente correto às vezes faz mal, faz muito mal. Uma coisa que eu não concordo com a política do Brasil é o seguinte. Eles pegam uma coisa de momento e fazem para todo mundo. Inclusive, quem teve outra educação, quem teve outra cultura, tudo. O problema é de quem tem 40, 50 anos, 60 anos, que se vire e que se adeque. Não é assim, não, gente. Pode. Não é desse jeito, não. Esses dias teve um assunto super polêmico sobre vaquejada. Odeio. Eu sou totalmente contra você maltratar qualquer tipo de animal. Você entendeu? Eu também sou. Eu sou um cara que, tipo assim, eu tinha dois gatinhos aqui, os dois morreram. Eu tenho medo de pegar outro gatinho, porque se ele morrer, eu não aguentava. Você entendeu? Ficar abalado, como eu fiquei abalado quando a moleza morreu. Até hoje eu não peguei outro gatinho para criar. Moleza, ele queria me acordar cedo, dormir ali com a gente, ali. Era super carinhoso, entendia tudo. Conversava com a gente, basicamente. Vocês perguntavam, pode me achar louco. Mas eu conseguia conversar com o meu gato, velho. Então é uma coisa assim. Mas só que tem mais do que o maus-tratos aos animais. Tem que se adequar? Tem. Só que, por exemplo, o rodeio, a vaquejada, isso, aquilo, tem toda uma estrutura cultural, tradicional, local, regional. Às vezes, para quem vive em uma parte do país que não tem nem boi pastando, acha um absurdo, um rodeio, por exemplo, uma vaquejada. Mas e quem nasceu naquilo? E quem depende daquilo? Ah, então porque o cara depende e vai continuar fazendo errado. Não, gente. Vamos adequar as coisas. Vamos ajustar as coisas. Devagarzinho vai se criando a mentalidade. Devagarzinho vai se formando a necessidade de se alterar. Mas não uma coisa abrupta, não uma coisa assim, tipo assim, a partir de hoje, tudo o que você sabe, tudo o que você aprendeu, não presta daqui pra frente. Não é assim mesmo. Então, por isso que cada vez o correto é isso. Gente, eu tenho, olha, sei lá, eu vou até parar, porque é um assunto tão complexo. Eu só espero que as pessoas que estão assistindo entendam que eu estou tentando abordar um assunto que é atual, e um assunto que é muito necessário ser debatido, porque as novas gerações, elas estão vindo de uma forma, que está complicado. Eu e aqui, nós criamos nossos filhos para serem pessoas independentes, para serem pessoas pensantes, tá? E para não se prender a pequenas coisas, para serem livres e independentes. Exatamente. E se adequarem ao mundo, tá bom? Então é isso, a dona onça aqui está só falando aqui do meu lado, você fala muito, você fala muito. Um beijo pro Carlão do Fusca, um beijo no coração. Perdi pra você já, Carlão. Um beijo, beijo pra dona Regina, né? Que bicha que ela é mesmo? Não, a dona leoa. Dona leoa, que é a dona onça. Um beijo no coração de vocês, pra Ayrton do Amaral. Um abraço hoje, bem-vindo de... Ayrton. Beijo no coração. Ayrton. Vai, bô. Um dia você tem que conhecer ela, e trazer um livro seu autografado pra ela. Assim, ó. Dedico com carinho, pra minha super fã dona onça, Kika. Assina, entrega na mão dela pessoalmente, que ela vai desmaiar. Um beijo no coração de vocês todos. Fiquem com Deus, todo mundo do Facebook, todo mundo do canal. Que a paz esteja com todos vocês. Beijo. Faz harmonia, sempre. Sempre. Tá bom? E amor. Beijão pra vocês. E o amor é mais bonito. E amor no coração pra todo mundo. E vocês cantam surubu aqui? Não surubu. Tchau, então. Dá tchau. Tchau, gente. Beijo. Fui. Beijo pra vocês todos. Fui. Tchau. Tchau.